Olá, aqui é Paula Pequeno, sou bicampeã olímpica de vôleibol. Estou aqui para falar de um projeto incrível, que é o Centro de Formação e Fomento ao Futebol Feminino Zico 10. Esse grande atleta, dando continuidade a tudo que já fez na sua carreira, tem esse projeto que é super importante para a nossa perspectiva de vida das nossas crianças e adolescentes. Então, eu, como atleta, posso provar que o esporte transformou a minha vida e vai transformar ainda muitas vidas pelo nosso país. Então, você, como patrocinador, possível apoiador, não hesite. Entenda a importância do esporte para o nosso país e faça a diferença. Um beijo!